O relator Geninho, vou economizar aqui nas palavras, presidente, no sentido de que a gente possa acelerar a aprovação desse meio da provisória tão importante, não tem nada mais importante que vacina já para todos, para recuperar a economia, para salvar vidas, para voltar à aula presencial, para as pessoas poderem se encontrar e pedir o apelo, senhor presidente, para que a gente, nos projetos consensuais de votação, a gente vote o projeto da frente parlamentar de enfrentamento HIV AIDS, dezembro ao mês, vermelho da luta contra a AIDS, um projeto que tem consenso absoluto, foram incorporadas as sugestões de todos os partidos no relatório final apresentado. O PT vota sim ao destaque apresentado pelo PSOL, presidente. PSL. PSL, PTB, PROS, PSC. Parabenizar o deputado Geninho pelo relatório, para benzar a todos que participam por essa conclusão, dessa MP, muito importante para a população brasileira.